Boa tarde, meu nome é Washington Jumarro Olímpio, sou o quarto da família Olímpio, que ingressa nessa banda aqui centenária. Eu comecei na banda com 5 anos de idade, através do Maia Silvério, que ele estava um dia brincando aqui com a sua clarineta, inclusive eu toco clarineta também por conta dele, e gostei de ver o som do instrumento, gostei de ver como ele dedica, é dedilhada o instrumento em si, então eu passei a me abentuar nesse instrumento. E tive minha aula com, assim como meus irmãos também, com o Lúcio de Oliveira, que para mim deu o aval para poder chegar e poder fazer essa parte de música, e hoje, graças a Deus, estou bem realizada uma parte da música através dele. A Euterpe nós podemos dizer que é uma família que está há 159 anos, a minha família toda tem geração aqui na Alpera, e é muito gratificante de poder fazer parte também dessa banda tão centenária e tão renomada aqui de Minas Gerais.